Música Você costuma ter uma memória boa? Mais ou menos Você se, quando você tem esses lápis de memória Esquece alguma coisa Você costuma recorrer ao quê? Então, para te ajudar na hora Eu tento refazer o caminho que eu estava fazendo Aí eu consigo lembrar Eu acho que uma memória ruim Você já perdeu algum compromisso? Por ter uma memória ruim? Como que é o seu procedimento? Eu perco, assim, muito data, sabe? Eu sou muito esquecida quanto a isso Só que de compromisso que eu me lembro, não Muito com prova de faculdade Eu lembro, tipo, na véspera Ou no dia Já esqueci a entrevista de emprego Eu lembrei praticamente na hora Aí eu ia Não dá mais Deixei para lá Já esqueci data de aniversário, de filho Ah, péssima, péssima memória E as questões da internet, por exemplo, Google e outros aplicativos, te ajudam nessa hora? Depende do tipo de coisa que eu esqueci Se for algo bem rápido, eu tento refazer Mas se for algo da faculdade, alguma coisa assim que às vezes me falta conhecimento Aí eu recorro ao Google Eu costumo muito anotar as coisas Eu tenho uma anotação na mão de coisas que eu preciso comprar Porque eu preciso fazer agora aqui no mercado central E eu costumo muito anotar mesmo Porque eu acho que é o que me ajuda a lembrar das coisas A tecnologia ajuda bastante Talvez dos interesses também Celular O alarme do celular Lembrete Tudo que puder Como a tecnologia está fazendo já tudo para a gente A gente está tão assim Como que eu posso dizer Tão acostumada agora com isso Que a gente já não usa tanto mais a cabeça como antigamente Ixi, o resultado dessa busca está aqui hoje no programa Que é o tema, né gente? Não dá para esquecer, hein? Memória fraca Primeiramente, ótima tarde para você que está aí do outro lado da tela Conectado aqui com a gente Nessa edição do Kaleidoscope Vamos tentar entender aquilo que muitas vezes a gente chama de memória fraca Quais os hábitos você considera como prejudiciais aí a sua memória? Que tipo de exercícios você faz para a mente, hein? E os seus contatos? Qual você sabe aí de cabeça? O CEP da sua casa é um número grande demais para memorizar? Já ouviu dizer que alguns alimentos podem dar aí um upgrade, né? No armazenamento de dados, né? Da sua memória Tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje E você pode participar Pelo Twitter ou Instagram você pode mandar para a gente um recado É só procurar arroba Kaleidoscopio TV Temos também o facebook.com.br Programa Kaleidoscopio TV Quer participar por telefone? Então ligue para a gente, estamos ao vivo É só ligar 3209-0113 Ou então no nosso WhatsApp Tá fácil, tá aí na sua mão Anote o nosso número 99642-8473 Nas nossas redes sociais você pode curtir, comentar E se tiver sorte pode até levar um par de ingressos aí para curtir um cinema Ou então o Parque Ecológico Vale Verde Olha só Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar Toda segunda-feira tem um ganhador Quer fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde Que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte Concorra a dois ingressos para visitar esse paraíso Vá no Facebook do Kaleidoscopio e saiba como participar Daqui a pouco então tem mais parceiros do Kaleidoscopio Vá lá, aproveite e participe Vamos então forçar a nossa memória aqui, gente É nada de memória fraca, hein? Deixa a memória fraca só para o nosso bate-papo E hoje para essa conversa esclarecedora Eu tenho o prazer de receber aqui no Kaleidoscopio A Elisabeth Regina Comini Frota Ela é neurologista clínica do Departamento de Neurologia da Associação Médica E professora de Neurologia da Unifenas Bem-vinda, Elisabeth Obrigada Um prazer te receber aqui no Kaleidoscopio Prazer é meu, num programa de jovens Vocês chamarem uma velha neurologista Eu estou achando ótimo Que informa o espírito jovem, tá? Vamos falar de memória Isso aí E esse jovem não tem muita preocupação aí com essa memória, né? Dessa forma tão precoce Normalmente a pessoa quando está mais velha Que tem um pouco dessa preocupação É verdade O jovem se acha muito poderoso, né? Em geral Eu estou falando de uma forma geral Então acha que pode guardar todas as coisas E fazer todas as coisas Que nunca nada vai acontecer de ruim, né? E o velho já tem uma preocupação muito maior com a memória De ficar tentando guardar as coisas e não conseguir O que eu fiz, o que é possível fazer pra melhorar Que exercício que pode fazer Mas eu acho que o exercício começa lá atrás Aos sete anos de idade Teremos dicas aqui hoje também, né? Pra dar uma exercitada boa Olha só, o Sandro está aqui com a gente também, gente Sandro Jerônimo de Almeida Ele é coordenador do Centro de Inovações da Microsoft na PUC Minas E professor do Departamento de Computação da PUC Minas Bem-vindo, Sandro Obrigado Você está numa área aí de um armazenamento diferente de memória, né? Pois é, hoje em dia está todo mundo colocando as coisas nas nuvens, né? Então, armazenando os dados, números de telefone, né? Informações sobre a sua dieta pessoal em um sistema de computação Olha só Então essa é a tendência, né? Todo mundo caminhando pra levar pros sistemas computacionais E essa memória aí é completamente confiável? Bom, depende, né? Tem um porém, né? Tem, sempre o porém, sempre alguma consideração que a gente tem que fazer Legal, boa E olha só, você falou em dieta, vamos aproveitar e emendar aqui a apresentação, né, gente? Elizabeth Chiari está aqui com a gente Ela é nutricionista, diretora do Conselho Regional de Nutricionistas de Minas Gerais Bem-vinda, Elizabeth Eu que agradeço o convite Você veio falar aí que tem alimentos que podem ajudar um pouquinho nessa questão da mente, da memória É isso mesmo? Não, muitos alimentos vão ajudar tanto na memória quanto na concentração E evitar que a gente fique cansado, com fadiga ao longo do dia, então vai ser fantástico Olha, e temos alguns vilões também pra memória? Temos muitos vilões Caramba, vamos falar sobre isso então no programa de hoje E vamos saber se tem gente esquecida? É, você se sente um pouco assim? Qual a memória fraca, né? Que tipo de perfil você acha que tem? Temos aqui um estudante, está lá no segundo ano do Colégio Santo Antônio É o Gabriel Gonzaga Seja muito bem-vindo, Gabriel Muito obrigado Há quantas andas aí a sua memória? Digo que muito mal, infelizmente Por quê? De onde vem essa memória muito mal? Memória fraca mesmo? Sim, muito fraca, eu não consigo guardar praticamente nada, essas pequenas coisas não consigo guardar de jeito nenhum Me esforço, me esforço, me esforço Mas sempre foi assim? Ou começou assim de um período? Você acha que é muita informação, muita atividade? Como é que é? Nos últimos tempos, eu tenho me envolvido muito em diversas atividades, né? E pela escola também, é um volume muito grande de tarefas Então, acabo tendo muitas atribuições e muitas atividades e o jovem tem essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo Exato De querer fazer tudo o que conseguir A Elisabeth já está aqui, ó, é assim mesmo, né Elisabeth? Já senti um puxão de orelha ali Não, não é não Então, quando eu comecei realmente, entrei na minha adolescência e passei a ter essa cabeça de jovem mesmo Eu percebi que as coisas ficavam mais difíceis de serem lembradas, pelo volume mesmo E recurso, assim, que tipo de recurso você usa? No início, nós vimos ali, até a anotação na mão está valendo, né? E você? Nossa, o que eu puder usar, eu uso mesmo E o celular, principalmente, ajuda demais a conta Olha só, vamos falar também sobre esses dispositivos ganhos, né? E também temos algumas perdas com eles Vamos falar sobre isso E, ó, no palco do Caleidoscope hoje, para trazer um som aqui para a gente Olha só, relicário dupla Sejam muito bem-vindos, valeu pela presença Temos aqui, então, a Raquel Isso E ao lado dela, o Omar, não é isso? Isso Vocês estão juntos aí há uns quatro anos quase, né? Vamos fazer aniversário já, quatro anos Muito bom! E como é que está essa estrada aí, gente? Então, a gente agora vai receber o nosso CD, que é o nosso quarto trabalho CD Riacho de Canções Nós somos do Riacho, em Contagem Estamos com esse CD agora Ah, muito bom! E a memória, hein? Há quantas anda? Pois é, é isso que a gente estava comentando aqui, né? Nos bastidores aqui É algo que a gente tem que exercitar muito por causa das letras, né? Das músicas E ter que decorar mesmo, né? E um macete é entender o sentido, a história da música, ajuda a memorizar Olha só! E é um tema bem interessante, que tem bem a ver com música mesmo, assim também Raquel já está pensando, então, nas alternativas ali Essa é boa de fazer essa associação, né? É assim, a história da música, né? O contexto Você entrar mesmo na história da música Fica mais fácil de você assimilar e decorar Legal! A letra, memorizar, né? Já aconteceu, assim, em algum momento de esquecer uma partezinha da música? Ah, acontece, né? É, acontece, né? Dá aquele branco, assim, aí a gente tenta já lembrar, assim Da história mesmo da música e voltar, assim E vai no embalo da canção, né? Ou, às vezes, até o povo mesmo começa a cantar também, né? Legal! Acontece muito isso também Dá aquela ajudinha, né? Não! Com e como! Vamos começar, então, a mostrar um pouquinho do trabalho de vocês? O que vocês vão apresentar aí para começar? Então, vamos fazer um popurri, né? Menino da Porteira e Castelo do Amor Oh, maravilha! Então, bora lá agora de relicário dupla no Caleidoscopa Bora lá! Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria pra porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda, ele saía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando Pra que descer tão afora, meu berrante a tocando No lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E a beleza que fascina Ali eu quero morar Juntinho da minha flor Quero brindar com carinho Em nosso castelo de amor Onde vejo a imensidão Onde vejo a imensidão Onde vejo a imensidão